Olá, eu sou o Vitor Cavalcante, eu falo direto do IT Forum Expo aqui em São Paulo e eu converso agora com o Walter Sanches, ele é da termomecânica e o assunto que eu tenho para falar com ele é um projeto de gestão de clientes que inclusive ele inscreveu no nosso prêmio a 100 mais inovadoras no uso de TI. Walter, obrigado por ter vindo, obrigado pela entrevista. Me conta um pouquinho desse projeto, qual que era o objetivo inicial da empresa quando vocês começaram a implantação? Perfeito, boa tarde Vitor, obrigado pelo convite, é uma oportunidade de falar um pouco do que a gente está fazendo. O objetivo era primeiro reativar clientes, depois procurar reduzir o estoque ao máximo e por último atender os nossos clientes ainda melhor. Nós temos um histórico de bom atendimento dos clientes, mas entendíamos que tinha alguns pontos que ainda podia ser melhorados, né? Então o objetivo foram essas três coisas, né? E qual que foi o seu principal desafio? Porque quando você fala de reduzir o estoque, melhorar o atendimento, tem uma série de questões que são muito diferentes de ser tratadas, né? E falar em atendimento ao cliente, melhorar a interface do cliente, melhorar a forma que você chega até esse cliente depende muito não só da ferramenta de tecnologia, mas do ser humano que está ali operando essa tecnologia e fazendo uso dessa tecnologia. Teve desafios internos de treinamento, de cultura? Conta um pouquinho disso pra gente. Eu acho que as áreas, principalmente a área comercial que está com a gente, a área de marketing, né? Nesse projeto, eles sempre tiveram muito interesse em ter esses produtos, ter esse processo desenhado e funcionando. Então, é uma preocupação deles, né? Nós temos um relacionamento ótimo com essas duas áreas, né? E o projeto nasceu justamente dessa interação, né? Então deles contando um pouco a necessidade deles, de nós entendermos o que a gente tinha na mão em termos de informação, de dados que poderia ajudá-los, né? Eu acho que o maior desafio, ele acabou sendo mais tecnológico. A área tinha essa necessidade que iria fazer uso dessas ferramentas e ele acabou sendo mais tecnológico mesmo, no sentido de como que a gente arquitetaria, né? Fazia a arquitetura de todo esse sistema, né? De como integrariam essas informações, de onde a gente pegaria informações, de como montá-las, dos algoritmos que nós utilizaríamos, né? Para trabalhar o analytics, então essas foram as maiores dificuldades, né? E digo, nós ficamos muito surpresos porque como eles colaboraram muito, nos ajudaram nessa construção, acabou sendo um trabalho não tão complexo, né? E em termos de resultado, qual que foi o seu principal ganho? Foi em termos de processo, foi no ganho financeiro mesmo que a equipe comercial conseguiu. Onde você vislumbrou os primeiros resultados, assim? Reativação de clientes, nós conseguimos reativar alguns clientes, né? Principalmente porque uma das ferramentas que nós tínhamos é o analytics, né? Então, um big data com o analytics, onde nós pegávamos uma massa de dados bastante grande e tentava interpretar quais clientes estavam próximos de perdê-los, né? E um pouco também aqueles que nós já tínhamos perdidos. E isso gerava uma massa de dados que ia para uma ferramenta que também desenvolvemos lá, que era de campanhas, né? E daí ia para o contact center e o contact center fazia esse contato com os nossos clientes. Ali nós conseguimos reativar alguns clientes, obviamente que não todos, né? Mas conseguimos trazer de volta alguns clientes para a nossa carteira. Então, esse foi o maior ganho. Na área de estoque, nós ainda estamos trabalhando, fazendo uso da ferramenta, aprendendo com ela, né? E interagindo com a área comercial e marketing. Eles também estão fazendo um grande esforço, né? Para conseguirmos mais resultados daí, né? E ainda está um processo de aprendizado ali, né? Mas que já tem gerado bons frutos. Conseguimos realmente fazer negócios nessa área aí também. Legal. Obrigado, Walter, pela entrevista. Parabéns pelo projeto e sucesso aí com os próximos passos e resultados desse projeto. Eu sou o Vitor Cavalcante. Eu conversei com o Walter Sanches, da Termomecânica, direto aqui do IT Forum Expo. Até a próxima!